Quero que me leve até Cavendish. E por que eu conheceria o Cavendish? Porque você levou seus companheiros até ele. Agora vai me levar. Errou, moço. Eu sou um grande herói. Não é verdade? O que foi que lhe prometeram? Dinheiro? Terra? Quanto vale a matança de seus companheiros? Você está louco? Eu não sei do que você está falando. Sabe muito bem do que eu estou falando. Onde está ele? Eu não conheço Cavendish. Por que ele emboscou a tropa? Eu sei o que aconteceu lá. Pelo amor de Deus, moço. Eu não posso. Você pode. E você vai. Collins. Conte-me. O trem. Que trem? É aquele que era o trem. O homem mascarado. O homem mascarado. Acho que você vai ser enforcado. Vagão de carvão. Aqui os soldados. Restaurante. Vagão presidencial. Estamos entendidos? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Senhores. O presidente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que o convidado chegou. A festa já vai começar. Cavalo doido, você vai se juntar às suas ancestrais. Parece uma manada de búfalos. Vai ser difícil controlar. Vá com calma, White. Nós queremos pegar o índio. Fique de lado. Escute aqui. Se dois ou três de vocês querem pegar, tudo bem. Eu não quero que os outros surjam em um local. Você, você e você vão pegar o índio. Só gosto mesmo é de índio morto. Ninguém parou para perguntar se tanto era culpado. Mas isto não os impediu de querer vê-lo pendurado bem alto na forca. Tonto não mostrou medo e agarrou-se à esperança de que o mascarado não deixaria seu irmão de sangue ficar-lhe pendurado numa corda. Esperou com calma. Isto é por Ed Collins. O que? O que? A CIDADE NO BRASIL